Música É minha gente, Mangueira chegando de hoje, eu particularmente estou feliz, como dizia o mestre de amelão, estou que nem pinto no lixo, feliz da vida. Mas uma das coisas assim que eu curto muito é o ensaio de rua aqui da estação primeira de Mangueira. O ensaio de rua começa em janeiro, nosso primeiro ensaio de rua, depois nós temos no segundo domingo, temos um ensaio técnico na avenida e aqui durante a semana tem ensaio de canto, ensaio de bateria, sábado tem um ensaio que é um ensaio para toda a nação mangueirense vir aqui prestigiar quem mora no asfalto, quem mora na comunidade, enfim, lugar de mangueirense aqui na quadra. Música E é muito orgulho, mestre, receber um título como esse aqui da estação primeira de Mangueira? Claro que sim, rapaz, se não tiver coração forte, cai duro. Todos os nossos entes passados, femininos e masculinos, estão lá no céu batendo palmas para nós, Carlos Cachaça, Aluísio Dias, Geraldo Pereira, estão todos lá torcendo pela gente, porque eles sabem que o trabalho agora é competente. Hoje a Mangueira vai disputar um título e devo dizer a você que no dia 16 a Mangueira vai prestar uma homenagem ao Dia do Diabético. Música Cheguei a primeira vez na quadra da Mangueira em 1952. O enredo era Gonçalves Dias. Eu nem era nascido. O enredo era Gonçalves Dias e o samba era do Cícero Santos. E aí eu comecei a sair da Mangueira nesse ano, porque a Neuma me botou na bateria da Mangueira. Eu tinha 5 para 6 anos e foi nessa. E o samba que eu ouvi foi o samba enredo em homenagem a Gonçalves Dias. Música E agora eu estou aqui com um grande pilar da escola. Esse homem me trouxe para a Estação Primeira de Mangueira pela primeira vez para desfilar, comandando a comissão de frente. E isso foi lá em 1998. Música E eu sou do tempo que o mestre Rualdo Miro, nosso grande mestre, né? Para você sair da bateria Mirim, você tinha que dominar 4 instrumentos e um tu tinha que provar para ele que você amava muito. E eu tive essa felicidade de ter o mestre Valdemiro como meu grande mestre e eu ser o discípulo dele, né? E hoje, até hoje, a foto dele está na bateria, no palanque da bateria e os componentes quando chegam se benzem, pedindo licença ao mestre. Então eu aprendi com esses grandes mestres, Nelson Sargento, meu pai, Tinguinha, Dona Neuma, Dona Zica, amar essa Estação Primeira de Mangueira. O pulsar da Estação Primeira de Mangueira é outra história. O batimento cardíaco é outro. Não desmerecendo qualquer outra grande escola. E você passou esse amor para a gente, que eu fico até emocionado aqui de lembrar isso. Eu estou aqui com o mestre Álvaro Luiz Caetano, o nosso popular Alvinho. Eu tinha um parceiro que faleceu recentemente, que logo se perguntava, ele disse, Jurandir, quantos samba guerreiros você ganhou? Ele respondia assim, perdi muitos, muitos, mas ganhei 11. E os que eu perdi, tudo perdi roubado. No meu caso específico, eu perdi muitos também. Perdi muitos, mas ganhei 5. Ganhei, fui tricampeão em 90, 91, 92. Ganhei uma parceria de meia dúzia em 84. E ganhei um samba que as pessoas consideram o samba antológico da Mangueira, que foi esse ano de liberdade, em 1988. Dizer o que marcou na minha vida. Um exemplo, tem a Gilda ali da velha guarda, que o tio dela, o senhorzinho. Senhorzinho não era mole não, hein? Ele desenhava muito. Aí a gente falava assim, mãe, e o enredo? Qual vai ser o enredo? Porque ela não tem problema com o enredo, que o senhorzinho faz o figurino. Todo ano era o mesmo livro. Cadê o livro, Gilda? Sumiram tudo, né? Todo ano era o mesmo livro, não trocava não. O senhorzinho mandava a brasa. Na casa da Tia Nia, uma porta não fecha. Eu fiquei impressionado lá de fechar a porta. A porta tá travada, aberta e nunca... E não é fechada aquela porta. Por quê, hein? O Carlinho tem inveja, porque na minha casa nunca teve chave, Carlinho. Pra que chave na porta? A gente fica esperando o último a chegar do samba. O último chega, a gente não vê e vai lutar. Dá um close nas pernas. Olha, cada colchão, cada batatão de perna. E o Nelson Sargento tava contando um samba aqui. Cuidado, quem tá de olho, né? É o marido dela. Sai fora que o perigo tá iminente, né? Tem gente que não valoriza a velha guarda. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. Não existe futuro se não respeitarmos o passado. E é no presente que a gente tem que fazer isso. A velha guarda da Mangueira é respeitada, sim. Em todos os lugares que nós comparecemos, a velha guarda da Mangueira, por ser da Mangueira, é um respeito. As pessoas reverenciam muito. E a gente luta aqui, elas colaboram muito, todo mundo chega junto. Que é pra cada vez mais elevar o nome da Mangueira, se é que isso é possível, né? É a melhor coisa que existe dentro de uma escola de samba. Nós aqui somos muito bem recebidas, graças a Deus. E todos nós colaboramos pra que isso continue sempre assim. Camarote do samba. Aperta o play. A Mangueira chegou Chegou A Mangueira chegou A Mangueira Tür A Mangueira